Então, o item 36A39, os processos 48.500, 24.07.2013.90, 24.08.2013.34, 27.78.2013.71, 37.15.2013.32. Declaração de Cidade Pública, para fins da apropriação e instituição de servidão administrativa, em favor da Eletropaulo, Metropolitana da Cidade de São Paulo, das áreas externas necessárias na subcitação Alphaville, também das áreas externas necessárias na subcitação Alphaville, uma no município, as duas no município de Barueri, em favor da S, Sul, distribuidor gaúcho de energia, das áreas necessárias na passagem da linha de distribuição Candelária 2, Cachoeira do Sul, em favor da Companhia Hidroelétrica de São Francisco Chess, das áreas externas atingidas pela linha de transmissão Messias Maceió 2, 230 KV. Todos esses processos são relatados pelo diretor Edvaldo Santana. Ok. Todos os casos foram instruídos pela SCT, no meio de notas técnicas específicas. O primeiro caso é uma subestação da Eletropaulo para atender o condomínio, o bairro Alphaville. O segundo caso é uma linha de distribuição curta, muito curta, que vai se interligar a essa subestação Alphaville. Nos dois casos, tem recomendação favorável de aprovação da dupla, só que no primeiro é desapropriação, e o segundo, que é uma linha de distribuição de servidão administrativa. O terceiro caso é uma linha de distribuição da empresa do mesmo grupo, só que aqui é a ESSU, para a construção de uma linha M69KV, ou linha de distribuição, entre a subestação Candelária 2 e Cachoeira do Sul. Também tem uma nota técnica específica, no que diz respeito aos aspectos de meio ambiente. Em um dos casos, não precisa licença ambiental, e nos outros, a empresa comprova o andamento do processo de licenciamento ambiental. O quarto caso é uma linha de transmissão da CHESP, interligando duas subestações, Messias e Maceió 2, em 230 KV, em circuito duplo. Também tem uma nota técnica específica da SCT, que recomenda a aprovação dos pleitos. E, em todos os casos, as declarações de tribunal público foram avaliadas, considerando-se que determina a resolução 279, de 2007. Portanto, passo para os dispositivos, começando pelo primeiro item, chamado pelo secretário-geral. Diante do exposto do que conta do processo, volto pela aprovação de resolução autorizativa, que declara utilidade pública, em favor da Eletropaula, área de terra de 5 mil metros quadrados, necessária à implantação da subestação Alphaville 138, 13.8 KV, localizada no município de Barueri, São Paulo. Segundo caso, diante do exposto do que conta do processo, voto pela aprovação de resolução autorizativa, que declara utilidade pública, em favor da Eletropaula, de área de terra situada em uma faixa de 13 metros, necessária para a instalação da linha de distribuição, circuito duplo na tensão de 100 KV, 600 metros, que interligará a linha de distribuição Raiba-Ueri 1, 2, à futura subestação Alphaville, toda de propriedade da Eletropaula. Terceiro caso, voto pela aprovação de resolução, que declara utilidade pública, em favor da ESSU, para fim de instituição servidão administrativa, as áreas de terra de uma faixa de 20 metros de largura, no trecho rural e 3,5 metros no trecho urbano, necessárias à passagem da linha de distribuição Candelária 2, Cachoeira do Sul, com 50 quilômetros de extensão, circuito simples, na tensão de 69 KV, que interligará a subestação Candelária 2, de propriedade da Transmissora de Energia Sul Brasil Limitada, à subestação Cachoeira, de propriedade da ESSU, no município de Candelária, Novo Cabrais e Cachoeira do Sul, no Rio Grande do Sul. No último caso, voto pela aprovação de resolução utilizativa, que declara utilidade pública, em favor da CHESP, as áreas de terra na faixa de 30 metros de largura, necessárias à implantação da linha de transmissão Messias-Maceo 2, em circuito duplo, com 20 quilômetros de extensão, em Alagoas. São os votos. Então, em discussão, os itens aí, 36, 37, 38 e 39 das duplas, relatado pela doutora Divaldo. Em votação, então, os quatro itens. Voto pela aprovação dos quatro itens. Também voto pela aprovação dos quatro itens que... Dupes, e proclamo, então, que a diretoria decidiu por... Pela concessão e pela autorização das duplas, os quatro itens, conforme relatado pelo doutor Divaldo. Pela concessão... Pela concessão...